E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeozinho rápido para o canal, beleza? Nesse vídeo aqui pessoal, eu vou estar trazendo um aplicativo que ele faz a colorização de fotos, de imagens Eu tinha trago outro aqui no canal, mas só que comentaram que ele não estava mais funcionando Mas eu trouxe aqui uma opção, uma opção grátis pessoal Talvez sem a propagandas, como os aplicativos grátis tem, mas ele funciona, certo? Vou mostrar aqui para vocês o aplicativo e vou mostrar aqui na prática como ele funciona, certo? Já deixa o seu like aí, se inscreve e ativa o sino para ajudar o canal, beleza? Vamos lá pessoal Eu vou aqui na Play Store e vou digitar aqui pessoal, Colorizer Colorizer Colorizer, na verdade Então tem esse aplicativo aqui pessoal, Colorizer imagem, certo? Vamos abrir aqui ele Eu vou pegar aqui pessoal, nessa opção, escolher imagem da galeria Já tenho aqui Eu vou testar aqui pessoal, essa aqui do Maracanã, certo? Uma foto aqui E eu vou aqui pessoal É... Como eu já escolhi a cor Eu vou aqui nessa Vou passar uma propaganda aqui Ele passou aqui uma propaganda pessoal, bem rápido Isso aqui pessoal, preto e branco Colorido, certo? Fiz aqui a colorização da imagem Baixa, basta aí pessoal É... Baixa, basta baixar o aplicativo, né? É... A Play Store Isso aqui que eu estou mostrando é para o Android Não me recordo se tem pessoal Para outros aparelhos aí, outros sistemas Mas está aqui para vocês, certo? É... Basta instalar o seu telefone E usá-lo Beleza? É grátis, né? Como eu falei, tem algumas propagandas Não aparece muito pessoal Até onde eu usei aqui Até o momento que eu estou fazendo esse vídeo Ele está funcionando E... Aqui para vocês Preto e branco E colorido, certo? Depois pessoal, é só salvar Tem a opção aqui nesses três pontinhos aqui Salvar Você escolhe aí onde você quer salvar E pronto pessoal Beleza? Ajuda o canal pessoal Deixando o seu like Se inscrevendo, ativando o sino Isso vai ajudar bastante a gente pessoal Beleza? A gente quer crescer, né? E melhorar a cada vídeo, certo? Muito obrigado E fiquem todos com Deus